Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fishes E como eu falei pra vocês no vídeo anterior, que foi aquele vlog Eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês acessarem, vocês que gostam de assistir vlog Eu ia participar da Maratona Férias dos Leitores E por isso eu trouxe esse vídeo de hoje pra contar pra vocês Aqueles livros que eu vou ler durante todo esse tempo da maratona Essa maratona vai de 1ª a 31 de julho Então quando esse vídeo for ao ar, a maratona já vai ter começado Eu já vou ter começado a ler os livros que eu vou mostrar pra vocês Eu escolhi o segundo nível dessa maratona, que é o nível Tranquilex Depois eu vou deixar todos os livros e todas as informações ali embaixo na maratona Quem criou, quem tá promovendo a maratona Todos os links, tudo certinho pra vocês poderem acessar e de repente participarem também Pra saber os livros que eu escolhi e os desafios que eu vou cumprir Só vem comigo depois da vinheta No nível que eu escolhi são de 3 a 4 desafios, né? De 3 a 4 livros, já que pode colocar mais de um livro pra um desafio Mas não pode colocar um livro pra dois ou mais desafios Então como eu falei naquele vlog de leitura Eu tô terminando, ou se eu morrer eu ainda não consegui terminar Porque domingo foi muito, muito corrido Muita coisa aconteceu, muita coisa pra fazer Mas enfim, eu tô terminando ele logo Então ele é um livro meio que bônus da maratona E ele também cumpre o desafio de um livro escrito por uma mulher Que é um livro da Amy Plum E a minha tibia vai ser a seguinte O primeiro livro, Desafio, da Maggie Cabot Pra cumprir o desafio de um livro antigo na estante Esse livro, eu acho que ele tá aqui desde os primórdios do canal Eu ganhei ele num sorteio que teve uma vez no canal da Ione Simões Faz muito, muito tempo mesmo, gente Sério, foi um dos primeiros livros assim da minha estante E até hoje eu não li Eu tô com as continuações desse livro na minha wishlist da Amazon Mas eu nunca compro porque eles tão muito caros sempre São livros pequenininhos, livros fininhos E eles tão tipo 40, 50 reais, sabe? Se alguém tiver os livros aí e não quiser E quiser trocar comigo, enfim, a gente pode negociar Como a Amy Cabot, né? Todo mundo sabe que a leitura é super rápida Super tranquila, super divertida Então é isso que eu espero desse livro E a única coisa que eu sei desse livro É que ele é baseado no mito da Persephone do Hades E como eu amo mitologia, né? Eu sei que eu vou adorar esse livro E pra cumprir o desafio de continuar uma trilogia ou série Que eu já tentei continuar esse ano Mas eu ainda não consegui terminar de ler ele Eu só li, sei lá, umas 90 páginas por aí É o livro Coroa da Meia Noite O segundo livro da série Trono de Vidro Eu tava amando esse livro Só que eu comecei a ler outros livros também Pra fazer vídeo aqui pro canal e tudo mais Eu acabei deixando ele um pouquinho de lado Mas a leitura tava muito boa Eu já tava muito surpreendido Em relação ao primeiro livro Que eu não gostei tanto assim Vou deixar um vídeo aqui em cima no canal Falando sobre o que eu achei desse primeiro livro Do Trono de Vidro Porque eu achei que ele não era tudo isso Mas esse aqui já subiu muito, muito no meu conceito E pra cumprir o último desafio Que eu escolhi pra esse nível Tranquilex É um livro com menos de 300 páginas E coincidentemente ele também é um livro nacional, né? Que seria um outro dos desafios Que é o livro Arion Um reflexo de outro mundo Eu já li alguns livros do Pablo Madeira Eu gostei de todos Tem vídeo sobre os livros dele aqui no canal Eu vou deixar ali embaixo pra vocês No box de descrição Caso vocês tenham interesse em assistir E o que eu sei desse livro até o momento, né? Além de saber que ele é um livro de fantasia Onde a protagonista é o melhor amigo E o ex-namorado dela Que coisa, né? Tipo, ir com o melhor amigo Com o ex-namorado Pra um portal Que vai levar ela pra esse mundo de Arion Esse mundo mágico E é um mundo que está em guerra, né? E quando eles chegam nesse mundo, né? É a prova de que uma profecia de Arion, né? Desse local Vai se tornar realidade Será? Tô bem curioso pra saber O que eu vou achar desse livro Porque a escrita do Pablo Madeira É muito boa E eu gosto muito dos livros dele E eu tenho certeza que vai ser uma delícia de ler isso aqui Só um adendo Sempre quando eu olho pra essa capa aqui Eu lembro do clipe de Red Bull Warrior Da Avril Lavigne Porque ela tá com o vestido aqui E a Avril também tá com o vestido no clipe E com o Lampião na mão Então, enfim Eu sempre associo E aí, gente? Bora participar da Maratona Férias dos Leitores? Vem com a gente participar também Vai ser muito incrível Vão ser 30 dias Pra você ler livros encalhados na sua estante Livros que estão lá há bastante tempo Pra gente poder dar um gás, né? Vamos aproveitar essas férias de julho E se você ainda não me segue No Twitter e no Instagram É arrobaluckfichels Eu vou deixar vocês atualizados da Maratona por lá Então fiquem ligados e me sigam E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal Não se esqueça de se inscrever E também clicar em gostei Pra dar uma força pro meu trabalho E espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo Tchau!